O acidente aconteceu na vila de nome Tauari, localizada às margens da rodovia PA-124, por volta das 6 horas na manhã do último domingo, dia 7. Segundo informações preliminares, um grupo de amigos retornavam de um evento festivo que aconteceu na cidade de Ourem, com destino a Capitão Poço. Em determinado momento, um dos jovens teria se desequilibrado ao encostar em uma das motocicletas que culminou com a queda dos amigos. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado por populares, mas com a chegada dos socorristas, foi constatado que Alaph Moraes já tinha evoluído a óbito no local. Os demais feridos foram levados até a AME, atendimento médico especializado no centro da cidade de Capitão Poço, onde receberam atendimento médico e seguem a observação sem o risco de morte. Alaph era muito querido por familiares e amigos. Alaph morava no bairro Eurico Siqueira, na cidade de Capitão Poço, no último dia 4, fez 28 anos de idade. Era carinhosamente chamado de Lafinha e estava cursando enfermagem.